Ontem à noite, por volta das 20h, um capotamento foi registrado na PR-158 entre Coronel Vivida e Chopinzinho, na comunidade do quilômetro 5. O condutor do Voyage saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou por algumas vezes. O carro parou em cima da pista com as rodas para o ar. No momento do acidente, estavam no automóvel três pessoas. Duas das vítimas do acidente foram socorridas pelo CIAT do Corpo de Bombeiros e outra vítima pelo SAMU. Atuaram neste acidente também a Polícia Militar Rodoviária, posto de Chopinzinho, com o efetivo de Cascavel.